Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com os vídeos super relâmpados, vídeos relâmpados dos personagens do Jurassic World, vamos lá, vídeo relâmpago, vídeo rapidinho mostrando personagens, personagens, eu tô aqui ainda nessa vibe de terminar essa fila, tem aqui a tratadora de Raptor Jenny, ela consegue acionar controles elétricos remotos, ela consegue, ela tem agilidade e ela pode tirar em alvos TKHT, caro. Ah, essa tratadora aqui é bem legal, esse personagem aqui é bacana, hein, ela consegue atirar ali com o seu raio laser, bala de SQs, muito louco, e olha o estilo, guarda a arma aí querida, olha o estilo dela aí, barriga de fora, né, bem legal, hein, mano, Essa aí tá, então é a Jane, tratadora de Raptores, ela é da turma do Owen, né, esse personagem flutuam, esse personagem flutuam, faz aqui também Eles não pisam no chão Que loucura Tá bom, vídeo rapidinho mostrando aí, mas no decorrer do dia tem mais vídeos aí no Desde o Atari, com mais conteúdo pra você, muito obrigado por assistir, muito obrigado você que é inscrito, até o próximo vídeo e tchau, tchau 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 Tchau